E aí E aí E aí Olha olha que engraçada Então na casa do vídeo O que fazer é? Comendo o vídeo Comendo a comida dele família Olha aqui Olha a bola que ele vai fazer Pra você Vai ajudar a bola Fazendo um fute Fazendo um fute futebolado, amanhã vai levar futebolado família, cachava mano, o Flavio não vem lá pra te comer mano, um otário, a gente já se trocou, já tô todo estourado aqui esperar ele pegar o Play 4, pra jogar um pouco, assistir um bagulho e comer, quero comer, não disse o que aí família, Play 4 tá aqui já, Play 5 não, ó, aí ó, Flavio apareceu? Bom dia, Iago, mano, eu cheguei do Iago, velho, do Paraguai, mano, jogou onde eu não, eu já joguei, toma ai, caramba, eu já joguei o carro, cara, dá pra usar um pouquinho na boca olha o Luque, Marconha, Luque, mano, você quer comer, ó lá, tá por causa do Vinícius, ó lá família e Iago, cheguei, cheguei vamos sentar a cozinha do Vinícius, bora, 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 bora estamos embolados e aqui, ó, o segredo do Vinícius, ó, o Geraldo, esse estourado, tem biscoitinha vamos comer tudo, Iago, fala aí mas eu estudei tudo e já voltei banana pega a banana aí, olha aí, todo estourado o que fazer? empresta aí, velho, lá vai emprestar pra dar rolê, tamo junto tatuado valeu, mano, olha lá, isso aqui é a Irmandade, ó mano, o Iago, mano, galera, olha isso aqui, Jô eu creio também, você rebocou, né? eu creio também que susto, Jô não para nunca, né, Jô não, não, Jô fala aí, Jô o que que vai fazer amanhã? o que que vai fazer amanhã? vou brigar o fronte? o cara é um benfica da jamaica é um monte de moleque você trepa trepa ass 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 diga o playstation diga o playstation estou tentando pensar estou dando brava o cara do mano o cara do que porra é essa vou ter saído olha lá já hora de comer aí família que a gente provou o valor do vini ali esse vídeo vai ser muito desatado nem ferrado esse tempo todo até no meio oh yeah o 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 a bola no lixo, meu porco, posso todo esse torre aí, mano? Pelo amor de Deus, mano, na sério, todo estourado, mano, olha aí. Vamos jogar um fute. Ó, família, começou o fute de cadeia. Olha lá, o Vinícius ali, ó. Vai, Yago. Vai, vai. Yago, fala de fute de cadeia. Aí, família, esse cara vai jogar gol a gol agora. Uma salva geral. Eu tava jogando vibranho aqui, agora vai ser só zoeira. Deixa eu lá aqui, família, é nóis, mano. Olha, Yago. Mano, vamos só aqui, ó. Tipo, até aqui mais ou menos, pra não ficar muito. Até aí, mano, vai suave. Aí, seus comércio, acaba dois, hein. Começou. Ficar meio pá aqui, né? Ver se dá pra gravar os dois, mano. Tá gravando aí? Tô. Pede like aí, ó. Pede like, inscreva no canal aí, bebe. Vamos ver, vamos ver. Agora é pequenininho, né? Põe direito. Vamos lá. Olha, deixa eu lá aqui, inscreva no canal, compartilhe com os amigos, é nóis, mano. Link na descrição aqui, é nóis. Tô meio bêbado que tava jogando já. Tudo estourado na calça, hein, mano. Queria fute dos inscrisos lá, cansado, mano. Já apareceu o Cassio agora. Não quero ver, gente, tá em mim, não, velho. Nossa, que chute de mim, velho. Reinaldo, hein? Quase que saiu do Luís. Caralho. Alô, Viníci. Bora. Vamos correr, vamos correr. Alô, Reinaldo. Minha ura. Estou todo cagado aqui, que eu tenho onde me defender. Olha o celular, louco. Vai. O canal vai embora. O canal vai embora. Mandel, eu vou me acertar, velho. Todo estourado, esse fute. Sério? Mandel, eu não vi. Não, eu vou. Obrigado, obrigado. Nossa, velho. Pelo amor. Talvez você vai ver a pena. Uhum. Caralho. Na veia. Caralho, Iago, mano. Vai, vai agora. Olha o que tem de mim. Meu Deus, velho. Hat-trick de parede. Olha. Vai pro caralho, pai. Nossa, sério, mano. Deixa a DR Sports ver isso, Thiago. Deixa eu ver. Ai, caraca. Trave? Nossa, mano. Corre, mano, abre. Gol. Aí sim, fã. Vou de estourar na calça, hein, mano. Olha, essa visão tá melhor pra vocês, né, mano? Tá, tá. Eu vou do canto agora, família. Olha lá. Olha lá. O negócio tá em mim, velho. Estoura ele, Geraldo. Na moral, velho. Ai, que susto, João. Tô todo cagado aqui gravando o bagulho. Vai embora aí do celular. É sério. Quero ver a hora que vocês dois gravarem. Pra você ver como é que é uma merda. Eu tô correndo no campo. Sou um juiz youtuber. Isso aí, família. Ó, chuta aí, ó. Olha aí, beleza. Só Vral, pai. Os caras todos estourados jogando futebol, família. Olha lá. Mas pegou, hein? Cássio, o nome dele. Abalinha, jubar. Os caras vão aloprar esse futebol aqui, mano. Ixi, 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 ixi. A bola vem com os craques. Vai, Yago. Tô todo estourado, hein? Os seus 10 chutes foram 10 ali, mano. Ué, tá gravado aí, ó. Ó, os caras vão te aloprar, Yago. Vocês sabem. Ó lá. Até parei, ó. Deixa o like. Vamos lá, Rafa. Ó, a bola vem com os craques, ó. Vai. Só mais uma. Boa. Ó, galera, os bêbados. Ó, Sam, eu vi essa bola matando eu agora. Ó o comédia fã, o bêbado. Mano, ele tá estourado na salta, hein? Vai, menino. Tá aqui o pai pai, ó. Não. Deixa eu me ter isso. Me sentindo um animal, né, mano? Por isso que ele sente o gordinho de soldado, assim. Aliás, tá todo mundo puto. Tá aqui. Parecendo aquele maluco lá da Espanha, lá do Olímpico. O barco do peruquinhos. Quem? Ou o cabelo cheio da Espanha, do Olímpico, vê se eu tô estourado. Ah, o que que saiu assim, hein? O moleque tá pelo escravo, tem que entrar numa zaga. Oi, mãe, cê doi, filho. Ó, galera, só vou avisar vocês. Só tu corta na mesa, tá perfeito, beleza? Tá? Aqui, ó. Porra aqui, tá ligado? Esse. Faz adeão. Você é mó doente, hein, gente? Sério, vou até sair daqui já, velho. Vou até sair daqui já, Vinícius. Que o OS dele ir embora, sério. Tá bom. É. Trave, hein? Foi? Foi? Tá aberto, ué. Mano, eu... Eu vi minha... Eu vi minha morte ali. Salvei, tá mais de um... Último chute, hein, galera? Ó, vamos ver. Ih, choro. Olha aí, Vinícius. Tanto tênis, pai. Tanto tênis ali, velho. Se quiser fortalecer com a puma lá, mas é nóis. Aí lá. Ó. Ó, a bola dá tudo. Já começou por aí, ó. Tá abençoado, velho. Tá abençoado, velho. Tá atindo, né? Não, só isso é uma merda, gente. Entendeu? Pronto, isso. Vai! Puta, eu tô pegando os vídeos. Vamos ver agora, hein, mano? Nossa, eu quero a mão sequer. Vai, eu vou ver. Um A, hein? Foi, bola bateu na minha mão, porque eu tava com a mão morta. Um A em bonecas. Vamos ver. Pegar bem. Um A em bonecas. Ah, mano. Vamos diferenciar um pouco, né? Pra ficar com a linha de esquerda. Vamos dar leite. Vamos ali, aqui. Tá parindo. Você nunca te ouvindo. Vamos ver. Vamos ver. é isso aí galera estamos aqui encerrando o vídeo né Vinícius só deixa o like aí quem gostou do vídeo se não gostou deixa aí também para dar aquela moralzinha se o comércio nas redes sociais compartilha ativa esse nível e parem de ser sem vergonha tá é nós sabe que vocês fazem obrigado pessoal até o próximo vídeo oi 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 oi